O bem comum é um conjunto de coisas compartilhadas e uma comunidade que compartilha essas coisas. Ele é esses dois polos, simultaneamente. Um polo de pessoas que compartilham e um polo de coisas que elas compartilham. E coisas, tanto cultura, ideias, como coisas físicas e materiais também. Um polo de pessoas que compartilham e um polo de pessoas que compartilham.